Quem invade terras, eu acho que é o agro, que invade terras indígenas, que faz mineração onde não pode, que mata os povos originários. Eu acho que com a feira o MST dá mais uma prova de que é um dos grandes, o maior produtor do Brasil, de agricultura familiar, o maior produtor de arroz. O MST não usa inseticidas, não polui a terra. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a CPI vai dar para nós a possibilidade de mostrar a que viemos e quem somos.